O Juan Todescate está ao vivo comigo? Ele vai trazer a informação, gente, porque um homem utilizando tornozeleira, ele foi preso com comprimidos de êxtase. Quer dizer, ele já estava utilizando a tornozeleira porque já tinha feito alguma coisa errada antes, estava sendo monitorado, e aí ele não estava afim de ficar no semiaberto, não. Ele queria voltar para a tranca de novo, foi isso? Boa tarde, Juan. Pois é, Moreira, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que acompanha a Tribuna do Povo. Esse caso aconteceu no bairro Jardim Iririú, aqui em Joinville. A polícia militar estava fazendo rondas e percebeu um homem ali numa atitude suspeita. Quando os policiais começaram a se aproximar dele, ele levou a mão para dentro da blusa, meio que protegendo alguma coisa. Os policiais acharam a situação ainda mais suspeita, decidiram abordar esse homem. Em revista, eles localizaram 145 comprimidos de êxtase, 120 pinos de cocaína e outras nove buchas, um pouco maiores, também da mesma droga, também de cocaína. Detalhe, esse homem, como você falou, utilizava a tornozeleira eletrônica. Ele foi para o prisão domiciliar no último dia 26 de março. Ele estava no presídio de Mafra, foi para domiciliar no 26 de março e agora voltou para o presídio, dessa vez por presídio regional aqui de Joinville, preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas.